Oi, tudo bem, meus caras e minhas? Seja bem-vindo a Tempo e Fã, fã de filmes e séries. O filme que passa na sessão da tarde é... Percy Jackson, o ladrônio de raios. É um filme muito bom que passa na sessão da tarde. Esse filme é do gênero aventura e fantasia. Esse filme tem continuação de Percy Jackson e o mar de monstros. Tem dois filmes. O filme é baseado no Daylifes, o primeiro livro da série Percy, de Olymps. Escrita por Rick Ronan, é o primeiro filme da série de filmes baseado na série literária. Esse filme tem uma crítica em um séries automatões de 49%, por a crítica do filme Percy Jackson, o ladrônio de raios. Esse é um filme muito bom que passa na sessão da tarde. Esse filme foi nomeado em 2010, é um kingshot ao hoje, Melhor Luta. Também ator revelação por Logan Lema, nomeado. Atriz revelação, Alexandra Sandal, nomeado. Melhor atriz, Fantasia e Rosário Sandal, nomeado. Se você gostou, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Atrás do Tudor 2.0 O vilão Tá legal Entendeu né Dessa vez Vamos atrás do Vilão Tudor 2.0 Tomara Fui